Por amor Por amor Eu bati de frente com meu próprio eu Abri mão do meu sonho pra viver o seu Fiz da sua vida minha própria vida Por amor Eu te dei razão até na sua culpa A minha verdade eu deixei oculta Felicidade em algum lugar escondida Mas um dia a gente acorda a ficha cai Do trânsito a paixão o coração sai As luzes se acendem fim da escuridão Volta a lucidez os pés voltam pro chão Aí a gente age um pouco com a razão E a razão Diz que eu preciso gostar mais de mim Diz que eu não posso me humilhar assim E quando um amor faz a gente sofrer Deixa de ser amor Se torna doença, obsessão, loucura Que um amor assim não pode ouvir a jura De um coração que ama e só quer ser amado Mais um dia a gente acorda a ficha cai Do trânsito a paixão o coração sai As luzes se acendem fim da escuridão Volta a lucidez os pés voltam pro chão Aí a gente age um pouco com a razão E a razão Diz que eu preciso gostar mais de mim Diz que eu não posso me humilhar assim E quando um amor faz a gente sofrer Deixa de ser amor Se torna doença, obsessão, loucura Que um amor assim não pode ouvir a jura De um coração que ama e só quer ser amado E a razão Diz que eu preciso gostar mais de mim Diz que eu não posso me humilhar assim E quando um amor faz a gente sofrer Deixa de ser amor Se torna doença, obsessão, loucura Que um amor assim não pode ouvir a jura De um coração que ama e só quer ser amado Pura amor Pura amor Amém.